Oi! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Vocês não conhecem, mas essa aqui é a Luane e hoje ela vai fazer uma participação super especial com a gente. Mentira, meu nome é Mila. É, na verdade, eu sou a Luane e eu roubei o nome dela, mas eu não queria revelar isso pra vocês, porque vocês já me seguem no canal, mas enfim. E nós vamos fazer o desafio do... do que? É... do gemido? Isso, o desafio do gemido. Não, gente, gemido é feio. Vamos botar o desafio... De qual é a música? Da duplagem! É, da duplagem, qual é a música também. Vocês vão entender como é muito em breve, então aguardem e confirem os nossos hops. Agora, vamos brincar de qual é a música. Não, gente, gemido é feio, gente, gemido é feio, gente, gemido é feio. Não, gente, gemido é feio, gente, gemido é feio. Não, gente, gemido é feio. Não, gente, gemido é feio. I'm gonna swim from the chandelier From the chandelier That'll do I know The song is gemacht The song is cast. Our song is cast. Vai lá, vai lá.